A tromba! A tromba se vai vencer! Sônia de Cascinamiento! Mírame, regáñame! Não é capaz! Que por si, sou capaz de aguardar! Mas, mas não me deixe! Mas, mas não me deixe! Por favor, please don't go! Mas, mas não me deixe! Mas, mas não me deixe! Por favor, please don't go! Você foi a melhor, mas o seu boleto de entrada já está pagado. Em nome de Deus e de São Marcos, amém, amém, amém. Em aplausos, vem Galadiano e que vem o primeiro! Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL